Pessoal do canal Tecnodia, no vídeo de hoje, uma dica para deixar o seu celular mais rápido. Existe um botão secreto aqui no Android que vai fazer isso no seu smartphone. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer. Está rolando uma promoção aqui no canal para concorrer a R$200 no PIX. Se você quiser participar, clica no link que está na descrição. Vamos aqui no celular para otimizar, deixar o celular mais rápido. Existe um botão secreto. Como que você vai fazer isso? Vem aqui na tela inicial do seu celular Android, segure apertado e vem aqui em Widgets. Nessa opção, você vai procurar aqui por desenvolvedor do aparelho. Nessa opção, você vai procurar por assistência do aparelho. Você vai selecionar essa opção aqui de otimização. Pode ser qualquer uma das duas e vem aqui em Adicionar. Veja que ele foi adicionado à sua tela inicial, só de trabalho. Clique aqui nela. E aqui você vem em Otimizar agora. Toda vez que o seu celular estiver lento, você vem aqui e procura essa opção. Vem e faz a otimização e o seu celular ficará ótimo. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje aqui no canal. Já dá o like e se inscreve. E se quer concorrer a R$200 no PIX, clica no link que está na descrição. Até a próxima! E até a próxima!